Fala galera, beleza? Mais uma vez Rafael da Arte de Ferros, Rebox e Metalúrgica Trazer pra vocês aí mais um vídeo da série Triciclo Que tá sendo transformado aí de Triciclo de entrega para venda de espetinhos E começamos, damos início aí ao serviço de chapeamento Colocamos já aí as chapas, começamos a colocar os acabamentos Que é as cantoneiras lá em cima, nos cantos aqui Fizemos lá também o lugar da pia, as portas tá lá Vou mostrar pra vocês aí como é que tá ficando Então é isso aí, tá bem adiantado já o serviço Acredito que amanhã nós conseguimos finalizar o serviço aí Lá em cima vai ser instalado uma placa solar Lá em cima Isso aí ó, aqui é o reservatório pra água da pia Vai colocar uma portinha aqui ainda Mas fez a estrutura e foi pintado, tá secando ali Pra nem poder chapear amanhã Isso aí ó, de lateral Aqui vai ficar a churrasqueira Nessa parte aqui Acredito que amanhã nós já conseguimos fazer o furo aqui no teto Vamos fazer um furo no teto aqui amanhã Pra passar pra cima O pescoço da chaminé Então a churrasqueira fica aqui ó A churrasqueira fica aí Aí vai subir pra cima ali o chaminé Vai passar, pega o teto e vai lá pra cima Então acredito que amanhã nós conseguimos fazer isso Aquelas três argolas que vocês estão vendo ali É o suporte do cano PVC Que vai servir como caixa d'água Foi feito aqui mais um balcãozinho Que é o espaço que o freezer vai ficar aqui atrás ó Aqui atrás fica o freezer Ali fica a churrasqueira E vai ter esse balcãozinho aqui Ó, vista de traseira Ali vai duas lanternas de LED Lanterna de caminhão Lanterna e LED É isso daí ó Vou pegar mais longe pra vocês verem Aqui tá as portas Tem três portas aí Abaixa a gajinha que é a lateral Pra eles verem É É Pode abrir essa aí Por aqui vai ter espaço pra ele guardar as coisas E ali a lateral também Abaixando Aí ó Vou pegar aqui pra vocês verem como é que vai ficar Aí ó Lateralzinha Beleza? Então é isso daí É Próximo vídeo que eu trazer agora Vamos Trazer o serviço aí finalizado Com todas as portas colocadas no lugar Churrasqueira no lugar Chaminé passando pra cima Vamos colocar também a portinha ali Vamos fazer a instalação da praca solar lá em cima E é isso daí Beleza? Então Deixe seu comentário Deixe seu like aí Sua curtida Tamo junto Forte abraço Tchau 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 Tchau